Meus queridos, muito bom dia. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. O mundo espiritual é misterioso porque ele existe através da nossa fé. Mas se nós cremos ou não cremos, Deus existe e o mundo espiritual existe. Então meus queridos, Jesus para quem crê, ele disse, eu vim para que tenha vida e vida com mudança. E nós cremos nessa promessa de Deus. Então eu desejo para você, através da fé, vida, vida de paz, vida de prosperidade. Pais queridos.